Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do Projeto Coquilha, tá? Hoje eu estou aqui para falar a respeito do Projeto Coquilha, a gente está tendo uma grande procura, um programa muito grande pelo Projeto Coquilha, já estamos atingindo as metas das reservas para as coquilhas para colocar em produção, agradeço muito para quem confia na gente e vou colocar uma pequena foto aqui de como vai ser os chungos, tá? Vão ser dois modelos de abolo e dois modelos de slug, tá? Um de aproximadamente 30 grains, outro de aproximadamente 35, e um de 38 e um de 35 também. Então vou deixar a fotinha aqui para vocês verem, gostaria de falar um pouquinho a respeito dessa coquilha. Essa coquilha vai ser feita em as carbono, por quê? Porque ela vai produzir muito chungo, né? Ela vai produzir 10 chungos de uma vez só, de dois modelos de um lado e dois modelos de outro lado. Por que escolher o as carbono? O as carbono foi escolhido porque como vai fazer muito chungo de uma vez só, ela precisa aquecer, a gente precisa levar uma temperatura nela para ela aquecer. Então o as carbono, ele mantém a temperatura por mais tempo, ele mantém a coquilha por mais tempo quente, né? Então não sai perfeitamente, não vai fazer muito de uma vez só, quanto mais tempo quente ficar, porque ele é melhor. Vantagem de fazer 10 chungos de uma vez, que logo de 10 mandadas você consegue produzir 100 chungos aí, 50 de um modelo, 50 de outro modelo em pouco tempo. Por isso quem escolheu o as carbono e por isso quem escolheu fazer 10 chungos por vez, em vez de dois de cada vez ou um de cada vez, tá bom? Gostaria de deixar também aqui um recadinho para vocês, é essa coquilha aqui, eu estou vendendo ela, se alguém tiver interessado nela, pode comprar, funciona, já fiz os chungos aqui como vocês podem ver, um chungo é de abogô, o outro parece um copinho, o outro parece um slug que faz um giro, tá? 9 milímetros, por que eu estou vendendo ela? Por que eu não preciso dela, tá? Então eu, não há necessidade do teste aqui, eu comprei essa coquilha apenas para fazer o vídeo para vocês, então estou me desfazendo dela, o preço que eu paguei, tá? O preço que eu paguei em ela. Também recebemos algumas coquilhas aqui, novinhas, da marca ali, que faz as bolinhas, tá bom? Faz as bolinhas aqui de 9 milímetros, tá aqui, as bolinhas, recebi apenas 3, então se alguém tiver interessado em uma dessas coquilhas aqui, entra em contato com a Sandra, as vendas são só feitas por WhatsApp ou por telefone, então não perca essa oportunidade, porque só tem essas 3 e essa daqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho